No Chile, o país que foi atingido por esse terremoto extremamente violento, mais de 8 graus na escala Richter, acima do índice registrado no Haiti, até agora mais de 700 mortos, este índice deve aumentar nos próximos dias. Você tem algum amigo chileno ou algum parente chileno? O Chile afetado pelo terremoto, o Chile afetado pelo vulcão. Eu quero mostrar para você a sequência dessa reportagem que eu fiz no Chile na ocasião em que o vulcão Jaimá entrou em erupção, assustou os moradores, e você vai conhecer agora o deserto de lava. A lava vulcânica, aquilo que sai do vulcão é lava. Quando se solidifica, transforma-se neste deserto internacional, só aqui na Mix, em cima do fato. Aplausos 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 Estamos nos aproximando mais do vulcão Jaimá. E exatamente neste local, em 1957, em uma intensa erupção do vulcão, a lava tomou conta deste lugar. Toda esta parte, esta areia negra que é possível observar, tudo isto é lava. Veja só que impressionante a consistência dessa lava do vulcão Jaimá. A lava que outrora tomou conta de todo este vale, de toda esta cordilheira. São imagens impressionantes, nós observamos todas estas pedras vulcânicas. Veja só que impressionante, e estas são pedras pequenas, né? A força e a fúria do vulcão no momento mais intenso da sua erupção. Veja só a presença, e isso é o que nós podemos observar de maneira superficial. Tudo isto, pedra do vulcão. Olha só a consistência desta lava. Olha aqui. Tudo isto, lava vulcânica. Veja que impressionante a lava vulcânica emanada do Jaimá. Imagine só, no momento de erupção, toda esta lava percorrendo todo este caminho. É algo impressionante que nós observamos aqui dentro do Parque Nacional, uma área restrita. Só pudemos entrar com a permissão do exército chileno, dos carabineiros chilenos. E neste vale, observamos nesta imensidão a quantidade de lava. Veja só, tudo isto lava, a gente percebe que onde tem lava é difícil de crescer a vegetação. É muito pouca a vegetação. Olha como fica a nossa pegada. Olha aqui, os nossos passos ficam marcados por toda esta lava. Tudo isto, olha só como é possível. Tudo isto lava vulcânica. Esta, a lava vulcânica do Jaimá, um dos vulcões mais poderosos de todo o mundo. O Chile, que em sua extensão territorial, só perde para a Indonésia em número de vulcões. Ao fundo a neve. E por aqui, o caminho percorrido pela lava. Veja só, todo este caminho percorrido pela lava vulcânica. As marcas deixadas pelo vulcão Jaimá, aqui no sul, do Chile, né? Impressionante aí a consistência da lava. Por cima, ela é mais escura, né? E por baixo, e dizem os especialistas, que realizando uma escavação, é possível encontrar diversos fósseis de animais, esqueletos, árvores, troncos, que foram totalmente cobertos pela lava no momento da erupção. Imagine um mar de lava. A lava incandescente. O fogo passando por aqui após a erupção do vulcão. Um impressionante fenômeno da natureza. Você viu que impressionante o deserto de lava. Tudo isso é lava vulcânica. O Chile, que já foi, em outras ocasiões, surpreendido pela fúria dos vulcões. E agora, pela fúria das placas tectônicas que provocam os terremotos. Você conhece algum parente, algum amigo chileno? Você tem acompanhado a tragédia no Chile, a catástrofe no Chile, através das emissoras nacionais? Fale comigo aqui no 34044010. Na sequência, as imagens aéreas. Eu aluguei um helicóptero ali para mostrar, no entorno do vulcão, como ficou a situação no Chile. Você vai ver comigo na sequência essa reportagem internacional em cima do fato.